Música Interrompemos a programação para voltar ao Rio de Janeiro, onde a presidente da Petrobras, Graça Foster, concede coletiva à imprensa. Acompanhe. Da semana passada, eu queria que a senhora comentasse qual vai ser o foco da sua gestão. E uma segunda pergunta, se me permite, a presidente Dilma destacou no discurso dela, o papel da Petrobras como indutora do desenvolvimento do país. O mercado vê a indústria nacional como um limitador da velocidade de exploração do pré-sal. Eu queria que a senhora comentasse como vai ser conciliar essas duas questões. Obrigada. Bom, com relação, você fez a primeira pergunta, foco, gestão. Você perguntou como é que vai ser, qual é o meu foco, o meu foco é gestão. Fazer, nós temos trabalhado intensamente todas as áreas de negócios, compartilhado, temos trabalhado pela gestão. E o que nós vamos fazer é aplicar, manter a aplicação desses conceitos de gestão na companhia, que definem claramente metas, indicadores. Com relação ao conteúdo local, essa não é uma política, uma premissa do Brasil ou da Petrobras. Muitos países, muitos países, importantes países produtores de petróleo e de gás, vêm adotando a política de conteúdo local em seus países, em suas indústrias. A questão da competitividade, ela é fundamental. O que nós vamos estar fazendo é um trabalho continuado de cálculos de conteúdo local, uma conversa muito próxima com os fornecedores de bens e serviços, para que juntos nós continuemos achando o resultado dessa equação, para que possamos ter essa indústria de bens e serviços próspera nesse país. Nós temos as descobertas, espetaculares descobertas, continuaremos disciplinados na busca das melhores práticas operacionais para colocar esse óleo em produção e faremos um trabalho muito forte, muito intenso, junto aos nossos fornecedores de bens e serviços, para que não haja possibilidade alguma de que exageros de preço e de prazo possam vir a dificultar o crescimento da nossa produção, da nossa prospecção de petróleo e gás. Próximo. Boa tarde mais uma vez, Presidenta Graça Foster, reiterando o cumprimento feito à senhora lá. Eu quero fazer uma indagação importante. Eu sou da revista TV Ecoturismo e a minha questão é bem pontual. A senhora assume, Presidenta Graça Foster, no ano da Rio+, 20 e no ano internacional das energias renováveis para todos, desproclamados pela ONU. O pré-sal é tido por alguns como um grande predador e um grande limitador da questão dos gases de efeito estufa. Então, a minha pergunta é objetiva. Como é que a senhora vai lidar com a questão das metas que a presidente Dilma Rousseff apresentou em 2009, na COP15, que o Brasil vai ter que ter metas fortes, ambiciosas e limitação dos gases de efeito estufa, contra o aquecimento global? Como é que a Petrobras, que é a maior player da América Latina, vai lidar com essa questão, tendo que administrar o pré-sal, que aparentemente é um grande fomentador dos gases de efeito estufa? O que nós vamos fazer é manter a tradição de uma empresa que investe pesado em tecnologia, que busca como solução de todos os seus projetos o máximo, o que há de melhor na indústria nacional e internacional, para que nós asseguremos operações absolutamente seguras. Eu sou Carolina Medeiros, do canal Energia. Queria perguntar para você quais são as perspectivas de fornecimento de gás para novas termoelétricas, visto que no último leilão não teve assinatura de contratos com os empreendedores. E qual a perspectiva de ter para o leilão a menos três e para os próximos leilões também? Bom, vou me concentrar no próximo leilão. Muito provavelmente, esse ano de 2012, a nossa participação, não é provavelmente, certamente a nossa participação estará vinculada a que nós obtenhamos a licença prévia do quarto terminal. A única razão da Petrobras não ter participado no leilão anterior, no primeiro leilão, é que teve uma mudança no edital da EPE e eles passaram a solicitar que quem projeta balanço oferta e demanda tem que ter a licença prévia do terminal quando coloca nesse balanço oferta e demanda o terminal de GNL. Por exemplo, o quarto terminal. E nós não tínhamos a licença porque o leilão anterior não tinha essa solicitação de licença. Então, para participar do quarto terminal, nós temos que ter, do quarto leilão, nós temos que ter a licença do quarto terminal. Os leilões posteriores, eles virão da confirmação do gás. Nós estamos fazendo na área de exploração e produção, nos testes, uma avaliação muito firme dos reservatórios. E quanto gás, como respondem os reservatórios ao sistema de injeção? Então, quanto gás nós teremos para ofertar ao mercado? E aí, o tempo todo, sistematicamente, nós vamos fazendo a avaliação desse balanço de oferta e demanda. Então, vai depender da licença do quarto terminal e vai depender também de que nós tenhamos a determinação de um volume que comporte a participação em outros leilões. Tem previsão para essa licença desse quarto terminal? Olha, essa licença, como eu não sei qual é a data do leilão, 12 leilões desse ano. Mas, se acontecer em dezembro deste ano, muito provavelmente nós conseguimos a licença até novembro. Então, em que sai a licença, nós poderemos participar. Agora, participar não significa ganhar, porque tem, hoje em dia, com eólica, realmente o preço está muito baixo. E eu já antecipo que, aos preços do megawatt pago para eólica, nós não temos competitividade. Com gás, sem licença, com licença, não há competitividade. Próxima. Felipe. Oi. Graça. Aqui. Oi, Felipe. Tudo bem. Tudo bom. Eu tenho duas questões. A primeira, em junho do ano passado, quando apresentou o plano, a Petrobras traçou um projeto de desinvestimento de 13 bilhões. Eu queria ver se a senhora pode atualizar a gente, se alguma coisa disso já andou, se dá para a gente dizer, se alguma coisa já foi desinvestida nesse meio tempo de lá para cá. Eu posso dizer que muito vem acontecendo. Não é um exercício simples, não é um exercício fácil de fazer. Então, existe o ativo, existe a oportunidade desse desinvestimento. É impressionante a procura pelo ativo. Na grande maioria, os ativos têm chamado muitos interessados. Até porque, não só pelo ativo, mas por estar, para estar com a Petrobras. Em especial, quando você faz um trabalho em que você continua, você não desinveste 100% daquele ativo, você desinveste 30%, 40%. Agora, mais recentemente, na área de gás e energia, nós temos um bom exemplo, que é a participação da CEMIG na gás brasileira. Esse já é um primeiro exercício de um desinvestimento. Outros estão em fase bastante adiantada, exigem mais tempo para tomar a decisão, mas tem uma carteira com muita atividade, muito próspera. A segunda questão é uma questão mais de administração, mas uma questão ideológica. A Petrobras teve, durante os anos, Gabriele, uma questão muito nacionalista na parte do EIP. Isso vai continuar? A Petrobras tem a questão dos campos marginais, que a indústria cobra a devolução de áreas para desenvolvimento de pequenos produtores. A Petrobras vai continuar com a mesma visão na EIP? Eu não posso confirmar a visão que você interpreta como nacionalista. Então, o que, certamente, nós estaremos avaliando é o interesse econômico inteiro à área. O que eu tenho visto nas diversas apresentações é que o resultado é positivo e que tem uma grande sinergia com outros campos maduros. E por que, em alguns casos, nós temos alguma produção relevante? Então, quando a gente analisa pontualmente, parece desinteressante. Quando você olha o conjunto, porque uma empresa da dimensão da Petrobras, existe um valor de sinergia que é difícil mensurar para quem não está dentro do processo. Então, a questão de campos maduros, elas não podem e não são avaliadas pela Petrobras pontualmente. Mas, um ponto que é um ponto bastante claro, nós ficaremos com os ativos que trazem resultado positivo para a Petrobras. Boa noite, presidente. É Vladimir, da Agência Brasil. Parabéns pela posse. Eu lhe pergunto, ainda dentro da primeira questão que o colega levantou de meio ambiente, eu queria apenas que a senhora aprofundasse um pouco a questão de meio ambiente, no sentido de que nós estamos entrando no pré-sal. É um tipo de exploração que nós não conhecemos, ninguém no mundo conhece totalmente os desafios do pré-sal. Nós tivemos o caso da outra petrolífera, Chevron, e tivemos recentemente, agora, um caso diferente, mas, enfim, aqui em Angra dos Reis. Eu queria saber, muda alguma coisa na sua visão pessoal, no tratamento do meio ambiente, ou não muda nada? Como é que a senhora vê isso, presidente? Obrigado. Olha, eu vou ser bastante clara. A Petrobras, ela trabalha na prevenção. Desde o acidente de Macondo, abril de 2010, a indústria de petróleo, ela mudou, do ponto de vista da prevenção. Então, uma série de regras, uma série de observações, que, antes, tinham grande importância, passaram a ter importância extrema. E, alguns itens de menor importância, passaram a ter muito mais importância. Ou seja, a prevenção, ela tem exigido as melhores práticas. Aqui na Petrobras, durante o ano inteiro de 2011, a começar no ano de 2010, outubro de 2010, começou um trabalho muito forte, passado na régua, como nós chamamos, que foi o termo de compromisso assinado pelo AIP com a Agência Nacional de Petróleo. E muito se fez. O que nós temos colocado como prática na Petrobras, isso é uma questão de cultura que vem cada vez mais, mais forte. E eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque até duas horas atrás, eu era diretora de gás e energia, e nas últimas três, quatro semanas, eu venho trabalhando muito com o AIP. E conheço bastante o AIP, porque trabalhei na perfuração durante muito tempo. É impressionante como que a cultura da prevenção, ela está cada vez mais forte nas falas dos gerentes, dos gerentes executivos, dos técnicos. Então, esse trabalho que foi feito, junto com a Agência Nacional de Petróleo, em cima do termo de compromisso, trouxe para nós a seguinte premissa. As auditorias internas da Petrobras serão e estão muito mais rigorosas do que quaisquer outras agências, institutos, qualquer do que a Marinha poderia fazer sobre nós. Então, o nosso negócio, nós passamos a ser muito mais rigorosos nas auditorias internas. Isso é uma mudança muito forte, porque é uma mudança na atitude, na atitude de todos os técnicos que fazem projetos de poço, todos os técnicos que entram para fazer o início de produção e a operação normal das unidades estacionárias de produção. Então, para responder você e o colega que fez uma pergunta, foi a segunda pessoa? Seu nome, por favor? Hércules. Pois é, então, nós estamos trabalhando muito mais com a cultura de uma auditoria interna muito forte, para que sejamos muito mais rigorosos do que qualquer outro. É bem por aí. Próximo. Boa noite, presidente. Parabéns. Onde você está? Oi. Oi. Eu queria puro. Pois não. Natália Fernandes, da revista Combustíveis e Conveniência, da FIA Combustíveis. Oi, Natália. Tudo bom? Parabéns. Eu queria fazer duas perguntas. Com as recentes descobertas de GNV, do pré-sal, quais seriam as perspectivas para o mercado desse combustível para o Brasil? E se a senhora tem uma previsão de quanto custará o diesel S10, que vai ser comercializado ano que vem? Bom, com relação ao pré-sal e ao GNV, o pré-sal produz petróleo, gás associado. O gás associado é tratado e entregue às distribuidoras de gás, que fazem os seus contratos com os postos de vendedores. Se tem mais gás, tem mais oferta. Oferta significa preços mais competitivos, quando você olha para o mercado interno. Então, com relação à oferta futura adicional, além daquela do plano de negócios, nós temos que esperar um pouco mais para confirmar esses volumes adicionais. O que tem acontecido é que os leilões de gás que nós fazemos sistematicamente, eles têm favorecido a redução do preço de gás a quase 50% do valor de contrato. É um gás interromptível. E esse gás começa, cada vez mais, a ser postos nos postos de combustíveis a preços mais atrativos. Então, eu entendo que deva ter um crescimento do GNV, não por conta do pré-sal, que a gente ainda está trabalhando para ver um volume adicional, além daquele do plano de negócios, mais por conta de preço, ok? Eu não tenho o valor do diesel S10 aqui. Eu não tenho. Ok? Próxima. Oi, Graça. Oi, Cláudia. Eu queria perguntar para você uma coisa específica, que é se você já sabe quem vai, se já há uma decisão sobre a substituição do Formile na gerência executiva de pré-sal. Você já tem uma pessoa que vá para esse cargo dele? Olha, amanhã eu vou conversar com o Formile e com o Alcide Santoro, que está me substituindo. É uma loucura, é uma agenda gigante e a minha preocupação maior era ter o Formile e era ter o Alcide Santoro. Importantíssimo tê-los, dois técnicos excepcionais. E daí para frente, a gente vai conversar para ver como é que nós vamos... Eu não sou muito de sair mudando pessoas, não. A tendência é que tenha pouquíssimos movimentos. Alguma coisa sempre tem. A gente tem que fazer esse trabalho na área de exploração e produção, para que a gente possa ter tudo o que foi planejado para 2012, 2013, 2014, que foi planejado lá em 2011, que as coisas aconteçam no ritmo que está apresentado no plano de negócios. E é importantíssimo que o Formile pegue logo o pé da situação e o Alcides também. A pergunta complementar a essa era com relação ao que você estava falando de gestão. Existe uma certa crítica quase que generalizada com relação à Petrobras, de que as metas não são cumpridas. E você tem um perfil de execução muito no prazo. Isso é uma contribuição que você acha que a tua presidência vai dar, essa companhia? Olha só, Cláudia. Eu cheguei aqui no Gás Energia no dia 24 de setembro de 2007. Já tinha sido o Gás Energia, cheguei aqui no dia 24 de setembro de 2007. Ou seja, tem quatro anos e quatro meses, quatro anos e cinco meses. Diretor, quando entra na reunião de diretoria, ele não é diretor de Gás Energia, diretor de AIP. Você larga o crachá lá fora e você é diretor. Se eu falar para você que tudo que deu de bom nas outras áreas, a responsabilidade também foi minha, não vale. O que eu quero dizer é que tudo que aconteceu, o que podia ter acontecido melhor ainda, a responsabilidade é literalmente minha também. Então, o meu perfil é um perfil executivo, é um perfil de gestão, de execução. Participei, participamos juntos dessa carteira de projetos, que é o PN 2011-2015. E a execução está acontecendo. Nós já estamos aí com, se não 10% de produção do pré-sal, da nossa produção total, é alguma coisa muito próxima disso. E as coisas estão acontecendo como poderiam acontecer. É lógico que nós temos o plano de negócio de 2011-2015, nós teremos o plano de negócio de 2012-2016. E tudo o que foi planejado vai ser avaliado e tudo o que não aconteceu, aí sim entra o meu perfil de gestão. Eu quero saber por quê. Então, essa prática, para que a gente não abandone um gasoduto que era para ter entrado em operação em outubro de 2010, ele entrou em operação em março de 2011. Não é porque ele entrou em operação que eu não quero mais saber por quê. O tempo todo eu quero saber por quê. Isso é a curva de aprendizado de uma companhia que está investindo tão grande, tão pesado. Então, você vai fazer isso? Eu não sei fazer outra coisa, Cláudia. Próxima. Oi, Ana Clara Costa, do site da Veja. Graça, você mencionou logo no início a questão da competitividade dentro da política de conteúdo local. Queria saber se você podia detalhar um pouco mais como que a Petrobras prevê tornar os fornecedores brasileiros tão competitivos quanto os estrangeiros, como os chineses, por exemplo, ou, enfim, qualquer outra nacionalidade na indústria do petróleo. A gente começa com a certeza absoluta que tudo tem um tempo, tudo tem um tempo certo. Política de conteúdo local não é discurso nacionalista, na minha avaliação. É uma discussão literalmente técnica. Uma vez que está posta a política nacional, porque não é só a Petrobras que tem que cumprir conteúdo local. As outras empresas, operadoras, têm compromisso de conteúdo local. É uma discussão técnica, é uma discussão de pode ser, não pode ser, para ser igual aos chineses, para fazer igual à Coreia do Sul. Nós temos um tempo de aprendizado, temos uma curva de aprendizado. Então, essa é a grande discussão que vem sendo feita. E as coisas estão acontecendo. O ano passado, esse ano de 2011, chegaram 10 plataformas, 10 sondas no país. Agora, chegam outras tantas. Nós vamos estar assinando um contrato para a produção, já assinamos de 7, agora 21 e depois mais 5. Então, da 21 mais 5, da 26, mais 7, 33. Então, essa discussão do conteúdo local, ela foi feita antes, porque está definida mais ou menos a média de 62, 65% de conteúdo local. Então, essa memória de cálculo, ela foi feita e ela tem que ser rastreada e acompanhada. Essa é a gestão que eu estava falando com a Cláudia. A gente não pega o número, põe o número e depois diz assim, e eu fiz, e eu não fiz. Se você fez 65, você não podia ter feito 68? E se você não fez os 65, você fez 58, por quê? Então, é esse trabalho que é um trabalho pesado, mas esse é o trabalho que ensina, esse é o trabalho que traz melhorias contínuas nos processos. Então, a discussão é sentar e discutir com o outro lado da mesa. Quem é o outro lado da mesa? Por exemplo, as unidades de fertilizantes, a número 3, em Mato Grosso do Sul, foi discutido linha a linha, parte a parte, por que não podia ser mais do que 63% de conteúdo local. E discutido com quem? Enterramente, discutido com os fornecedores, discutido com os EPCistas. É uma discussão longa, técnica, absolutamente técnica. Doutora Graça. Boa noite, tudo bem? Rodrigo Viga, da Reuters. Tudo bem, Rodrigo. Tudo bem, e da Jovem Pan de São Paulo. Reuters, Jovem Pan de São Paulo. Boa sorte para a senhora. Obrigada. Algumas poucas perguntas para a senhora. A senhora foi intitulada, nesses últimos dias, como uma mulher de perfil técnico, mais alinhada com o Planalto, do que o presidente Gabriela, e que teria um viés um pouco mais político, e de volta e meia tinha algumas divergências de opiniões e até mesmo de atuação de alguns membros do governo. Como é que a senhora, se a senhora se vê desta forma diferente, se seria saudável para a empresa, como alguns analistas têm dito, um perfil mais técnico do que um perfil mais político, e a senhora assume, tendo que resolver um problema que não foi resolvido há muito tempo, que é o da PDVisa, sobre a refinaria do Nordeste. Como é que a senhora pretende conduzir esse processo, se o prazo fica em aberto até que ambas as partes entrem no denominador comum, ou se a Petrobras não precisa da PDVisa, num projeto que já tem metade do caminho andado? Eu tenho um perfil de uma discussão permanente. Eu sou de discutir e de conversar. Bom, falar o que eu sou, eu acho que vocês sabem mais do que eu, porque, de vez em quando, eu abro jornais e falo, poxa, é mesmo, é isso mesmo. Eu acho que é isso. Pô, esses caras estão certos. Aí eu falo assim, não, eu não sou assim, não. Aí o Mário Jorge vira, é sim. Aí eu, caramba, então tá bom. Mário Jorge trabalha comigo, está sentado aqui. Então, é isso. Eu sou bastante combativa, discuto muito. Para mim é tudo em cima de números. Eu não sei se os tempos vão ser de tranquilidade nessa discussão, porque o Gabriel defendeu a empresa e eu estou aqui para defender a empresa. Então, esse é o ponto. Eu tenho certeza que virão muitas discussões, no mínimo como havia antes. Com relação, o perfil é técnico. Sim, eu sou técnica. O Gabriel também, doutor em economia, que é mais técnico que isso. É mais técnico do que eu, que não tenho doutorado. Então, ele é técnico também. Com relação à PDVSA, a Petrobras vem trabalhando pesadíssimo na refinaria. A refinaria pegou uma velocidade de obra que é uma coisa impressionante. Eu acho até que, no ano passado, alguns jornalistas estiveram na PDVSA, não foi? Na PDVSA, lá na Pernambuco. E é impressionante. Nas reuniões de diretoria aparecem sempre os filmes, as fotos, é incrível. Olha, nós estamos fazendo a refinaria. A PDVSA tem tido dificuldades para resolver os problemas que são da PDVSA. Então, nós, Petrobras, não temos nenhum problema com a PDVSA. Quando a PDVSA resolver as dificuldades dela, eu entendo que a PDVSA possa nos chamar para conversar. A Petrobras está indo, fazendo o seu trabalho. Próximo, por favor. Boa noite, Presidenta. Gareth Chatwin, do Jornal Upstream. Gabriele, durante a sua gestão, chegou a falar que, de questionar a método de fazer métodos de produção. Eu só queria confirmar que você vai continuar a trabalhar com métodos de produção. Você já tem um número para 2012, a método de produção. E, sobre gestão, gostaria de saber se, talvez, na sua gestão, Petrobras vai reforçar a diversificação de projetos entre o nacional e o afetado, em termos de plataformas de produção. Eu penso, talvez, fora de pressão, uma maneira de colocar campos novos descobertos em produção mais rapidamente. Bom, da primeira pergunta que você tem, uma das atividades que eu tenho prioritárias é acompanhar, porque eu tenho que me envolver muito intensamente com as atividades de exploração e produção. Posso adiantar para vocês que é a minha prioridade. Então, qualquer número que eu falar aqui para vocês é um número que eu ainda não enxerguei por dentro, com todos os detalhes, como eu gosto de fazer esse tipo de avaliação. Então, eu não tenho números para 2012. Existe um número que é o número previsto no plano de negócios e que nós estamos avaliando detalhadamente. A segunda pergunta que você me fez, eu não entendi. Eu queria que você me explicasse. Mas você falou muito bem o português. Eu é que não entendi a pergunta. Tá? Se você puder me ajudar. Bom, no pré-sal, acabamos de ver muitas contratações de sonda feitas no Brasil, plataformas feitas no Brasil. Há plataformas afetadas também, algumas, para começar a produção. Alguns anos atrás, no Espírito Santo, Petrobras descobriu o Golfinho e dois anos depois, você estava produzindo com uma plataforma que foi construída em Singapura, estaleiros com muita experiência, uma maneira de fazer o campo entrar em produção mais rápido. Eu queria saber se talvez esse elemento vai ser reforçado, maneira de... As plataformas... Eu entendi bem agora o que você disse. As plataformas que... As sondas que foram encomendadas fora, já foram. Então, são essas 13 últimas que vão estar chegando. Dez chegaram ano passado, tem mais três. E parece que em 2013 tem mais uma, não é isso, Mário? E estão chegando essas. Outras todas serão produzidas no Brasil. As sete, das sete, mais as 21 sondas e mais as cinco, da Ocean Rig. Então, todas feitas no Brasil. Com um nível de conteúdo local médio de 60 e poucos por cento, 65%. Eu digo para vocês que a entrada de produção dos diversos campos, ela está definida. O elemento, a unidade de produção que vai ser utilizada para produzir aquele campo, ela também está definida naquele ponto. E essas unidades de produção, elas serão produzidas no Brasil. Com um determinado nível de conteúdo local. Não há previsão alguma de que a gente não exerça a política Petrobras de conteúdo local. Não sei se vocês assistiram a minha fala hoje, mas foi aprovada dois meses atrás, ou três meses, acho que dois meses atrás, pelo Conselho de Administração, a política de conteúdo local da Petrobras. Tanto de cálculo, quanto de mensuração, acompanhamento. A previsão que temos é que essas unidades novas de produção tenham um determinado nível de conteúdo local. Bom, antes de passar para a Sabrina, combinamos meia hora, já temos 35 minutos, e temos mais cinco perguntas escritas e terminamos. Ok? Sabrina. Boa noite. Boa noite, graças. Oi, Sabrina. Tudo bem? Tudo bem. A senhora disse ainda pouco, confirmando a pergunta da colega, que não sabe fazer outra coisa se não cumprir metas. Se não perseguir metas. Acabo cumprindo e não cumprindo, mas é uma perseguição, realmente. É uma unanimidade que a senhora persegue com afim com essas metas. Eu gostaria de saber como a senhora pretende conciliar essa busca implacável por metas com normas de segurança, com paradas de programadas, que tem sido um advento novo da indústria do petróleo, por conta de problemas que sabemos, com o Macondo. Enfim, toda essa exigência ambiental que vem por aí. Como isso vai ser feito? Se vai ter mais gente trabalhando? Como é que vocês vão conciliar tudo isso com fiscalização mais rígida? Já que vocês enfrentam aí uma pressão por aumento de produção. É muito boa a colocação. Essa questão de segurança operacional, Macondo, acidente, vazamento no leito marinho, infrade, tudo isso, atividades do Brasil e no exterior, transformam completamente as nossas condições de segurança do ponto de vista que as regras são muito mais duras, muito mais exigentes. é uma atividade, já que ela é estruturante, não é da conjuntura. Então, passa a ser parte da vida de uma empresa operadora, todos esses condicionantes muito fortes com relação à segurança. Não tenha dúvida, Sabrina. Premissa número 1, segurança. Número 2, segurança. Número 3, segurança. Se segurança 1, 2, 3, 4, 5, causar algum prejuízo no prazo, eu me sinto extremamente confortável para definir um novo prazo. O que eu entendo é que, entendo e sei, a área de exploração e produção da Petrobras tem feito um trabalho muito forte em relação à prevenção. Mais forte ainda do que fazíamos. Então, muito provavelmente, as metas não estarão sendo impactadas de forma tão expressiva que a gente possa justificar completamente uma postergação de um ano e dois anos, se fosse o caso, por questões de segurança. Porque essa premissa, ela é uma premissa que já é um condicionante, não é nem uma premissa, é um fator condicionante para que se defina a entrada de produção de um campo. Então, a minha perseguição por metas não abandona, ela é frágil comparada com as questões de segurança operacional, vida do ser humano e qualquer prejuízo ambiental. Ok. Só mais uma coisa, Graça. O Gabriel disse agora, na saída, que a construção de bens aqui no Brasil e a exigência de conteúdo local elevado, de plataformas e sondas, que contraria interesses de alguns. A senhora pode detalhar melhor? Quem são esses contrariados? Eu ainda não os achei, não. Se eles existem, a gente vai conversar. Eu vou conversar com eles. Sabe, Sabrina, eu quero sentar e ver. Ele vai chegar para mim e a gente vai conversar na busca do quê? Da competitividade. A gente não aceita que a indústria de petróleo e gás no Brasil perca a competitividade sobre quaisquer condições. E se conteúdo local traz alguma dificuldade, nós vamos sentar, vamos conversar, vamos dialogar, vamos demonstrar, vamos mostrar número, fatos, dados. Eu sou a pessoa mais facilmente convencível com o número. Mostra o número para mim e pronto, resolveu. Graça. Oi, Graça. Oi. Ramona Ordões. Cadê você? Ali, à esquerda. Ô, Ramona. Ramona Ordões do Globo. Só para ficar gravado, para o Lúcio não reclamar. Graça, eu queria te perguntar sobre a política de preços da petróleo e dos combustíveis, principalmente da gasolina e do óleo diesel. Ao longo desses últimos oito anos, nós todos sabemos, e o doutor Gabriel e outros diretores repetem com um mantra, é de longo prazo, não replica aqui a volatilidade externa, mas, enfim, se pensa alguma coisa em mudar essa continuidade, pelo menos, porque está, pelo menos, demonstrado no último quarto trimestre do ano passado, que foi um peso muito grande para a companhia, ela teve uma perda grande em função desse não reajuste dos combustíveis, assim, por tão longo tempo. Porque, se pensa em mudar alguma coisa em relação a isso. E minha outra pergunta seria sobre a refinaria do Japão, se realmente já está decidido que vai ser vendida naquela, para recuperar, venda de ativos naquele programa. Bom, com relação a, começando pela refinaria, a gente não discute os ativos que estão no portfólio de desinvestimento. Então, esse é um ponto. Se essa refinaria vem sendo discutida há muito tempo, vocês sabem que sim. Com relação à política de conteúdo nacional, a gente já respondeu e agora a questão da política de preços, de combustíveis. E eu vou te repetir, é política de longo prazo. É um mantra. Agora, eu entendo que é uma grande oportunidade esse mercado maior, esse mercado grande que vem acontecendo no Brasil. Ainda que isso, e é claro, porque é uma conta simples, tenha trazido um resultado no trimestre, a gente olha pontualmente um trimestre, que tenha trazido um resultado menor, petróleo, Brent mais alto, real, perda de valor do real, o real depreciado. A gente traz para dentro do resultado, a gente traz para dentro do resultado, uma perda no resultado. Agora, nós estamos investindo pesadíssimo em refino. São quatro novas refinarias. E esse mercado grande, ele precisa ser sustentável. Ele não pode ser o voo da galinha, né? É preciso que a economia continue sustentável, o crescimento econômico sustentável, que o consumidor continue comprando gasolina, que continue tendo um grande consumo de diesel, porque nós estamos com quatro novas refinarias para acontecer. Essas refinarias, não todas, mas um volume expressivo do que elas vão estar refinando, foi pensado o mercado fora do Brasil. E a gente mora longe, o Brasil é longe. Então, aquela perda para entrega em outros mercados, certamente que com esse crescimento do mercado interno, nós contabilizaremos na nossa margem aquele volume que antes pensávamos em colocar no exterior. Então, esse mercado grande agora, ele é extremamente positivo para nós, que continue crescendo a economia de forma sustentável. Nós que investimos tanto num mesmo ano, nós não podemos analisar esse trimestre pontualmente. Analisamos o conjunto, o conjunto todo o ano de 2011, onde nós tivemos uma diferença, sim, em relação ao lucro líquido. A política é de longo prazo, não podemos passar volatilidade de preço de Brent de câmbio para dentro do mercado, porque nós precisamos desse mercado saudável, estável, para que a gente possa ter esse mercado ainda maior quando as nossas refinarias chegarem. Esse é o ponto. Em que momento vai se dar o aumento do preço do combustível? Não está programado. Quem vende precisa de escala, precisa de escala. E essa escala nós estamos obtendo, precisa de volume grande, e esse volume grande está vindo com o crescimento da economia. Estamos terminando. Próxima, por favor. Presidente Graça, Leila Coimbra, da Reuters, tudo bem? Oi, Leila. Boa sorte. Obrigada. Puxa vida. Presidente Graça, eu gostaria... Minha pergunta é muito simples. Eu gostaria de saber o seguinte, a meta de produção desse ano de petróleo continua em 2,1 milhões de barris por dia? Eu vou te pedir um tempo para poder te dar um número preciso. Qualquer coisa que eu falar agora, daqui a pouco eu estou falando um outro número menor, um número diferente do 2,1 mil. Dá um tempo para mim. O que eu posso te dizer é que meta de produção é prioridade para a Petrobras. Todas as vezes que entra uma meta de produção, nós somos, não passamos a ser, não. Nós sempre fizemos um trabalho exaustivo dessa meta. E eu quero ter a oportunidade de rever esse trabalho exaustivo, que já foi feito no ano de 2011. Agora, pessoalmente, com a minha cabeça, não no gás que eu estou entregando lá em Caraguatatuba, Taubaté, mas com a minha cabeça na presidência da companhia, olhando todos os seus números de uma forma global. Próximo. Doutora Graça, as empresas que atuam na área de petróleo acham imprescindível que haja esse ano a 11ª rodada de licitação. Não está dando para ouvir, não? A sua opinião, a senhora acha também imprescindível, a Petrobras acha? Olha, a Petrobras tem um cardápio espetacular com relação às áreas. Nós temos um trabalho gigante a ser feito. Não acontecer esta rodada 11ª agora não modifica as nossas prioridades dentro da companhia. Mas eu entendo, sim, que para as outras empresas que querem ter novos portfólios, porque uma empresa de petróleo tem algumas riquezas, e uma delas é o portfólio que ela tem de blocos exploratórios. São os trabalhos que elas estão fazendo, as áreas que elas têm no seu portfólio, a potencialidade daquelas áreas. Então, eu entendo bastante bem a ansiedade dessas empresas e entendo que para elas talvez fosse, de fato, importante que tivesse uma 11ª rodada. Agora, para a Petrobras, não faz diferença. Próxima. Boa tarde. Boa tarde. Jeb Blount, agência Reuters. Eu gostaria de saber se a senhora sabe quando vai lançar o próximo plano estratégico, tem alguma meta para lançar o 2012 para 2016, e se agora está trabalhando com a intenção de aumentar mais ainda os investimentos que forem feitos no último plano. Bom, aumentar investimentos, esse não é o plano. Ok? Não é o plano. Rever o plano é uma rotina na companhia. O plano está sempre em revisão, porque você tem o plano anual, depois você tem o plano do período dos cinco anos, e o tempo todo. Quando você está olhando o plano do ano, o 12, logicamente que isso tem um efeito sobre os outros anos. Quando é que vai ficar pronto o PN 2012-2016? A resposta é, hoje eu não tenho data. Não tem. O plano pode sair a qualquer momento. Então, como nós estamos muito disciplinados em cima do 2012, da mesma forma, o trabalho também muito forte em cima dos anos seguintes. Não, mas a análise do investimento é. Agora, se você perguntar para mim assim, você vai fazer mais quatro plantas de fertilizantes, se você vai fazer mais oito térmicas? Não. O nosso plano, ele está muito claro, as metas são muito claras, está escrito no plano. É para fazer o que está no plano. Não, 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 não. Nós sabemos o que fazer. Quem tem um investimento de 224,7 bilhões de dólares, definiu o seu caminho para cinco, para seis, para oito, para dez anos. Ok? Ok, obrigado. Próximo. Peter Miller, da Bloomberg. Falando do plano de negocio, o plano de 2011, 2015, temos umas metas muito agressivas, muito agressivas, em quanto à produção. Fala de 7, 8% do crescimento anual, para chegar a seis milhões e quatrocentos mil barris diários de óleo e gás doméstico internacional para o ano 2020. Isso é factível. Vocês têm muitos desafios. Têm os ativos antigos do Bahia da Campos, têm Bahia da Santos, que têm testes de produção, têm um fase de aprendizagem com esses ativos. Vocês vão continuar com essas metas de 7% anual? O plano é o que você conhece. E o que está no 2011 e 2015 é o que está planejado para ser feito na companhia. Nós estamos analisando, neste período agora, desses três, quatro meses, a capacidade de atendimento da indústria fora do Brasil. Tudo que está entrando agora, as sondas que eram para ter entrado, vocês sabem bastante bem, as sondas de perfuração tiveram algum nível de atraso. Nós estamos olhando com lupa o que está acontecendo na indústria nacional. Nós estamos avaliando as consequências mais exigentes, que são consequências de natureza estruturantes com relação à segurança. Tudo isso, todo ano, e assim foi nos anos anteriores, ela é colocada em cima de métricas e nós olhamos a nossa condição, a nossa capacidade de atender ou não. Então, eu digo para você que o que está escrito em 2011, 2015, está mantido, porque esse é o plano que nós temos. O que nós estamos fazendo, e fazemos todos os anos, é a avaliação do plano de negócios, ano a ano, e a questão do investimento, é uma consequência da capacidade de realização que nós temos, tanto física, quanto financeira. Eu queria ter certeza que ficou claro para você, eu perdi o nome dele, ficou, Peter, ficou claro para você? Então, está bom. Última pergunta, por favor. Graça, Cláudia Siqueira, da Brasil Energia. Oi, Cláudia. Tudo bom? Eu queria saber uma coisa, há pouco você disse que o AIP vai ser a sua prioridade, que você vai se envolver muito com a AIP. Você pode explicar isso? Quer dizer, por que ele vai ser a sua prioridade? Se isso está vinculado à questão das metas de produção? E que pontos serão da sua prioridade nos próximos meses com relação à AIP? Olha só, o que acontece? A área de gás e energia, eu conheço de trás para frente e de frente para trás. Eu tenho certeza que o Alcides vai fazer ficar melhor, muito melhor do que antes. Então, para mim, uma reunião com ele, em vez de levar meia hora, em vez de levar duas horas, leva meia hora. A área do abastecimento é muito mais perceptível em termos de suas obras, é muito mais, é mais simples de você pegar o físico e pegar o financeiro. Ok? O cronograma físico e financeiro. Você faz um trabalho desse e você ajusta. É mais rápido. O AIP, além de tudo, mais do que a metade do investimento total da companhia está com o AIP. O grande resultado, vocês veem nos balanços que são apresentados, na divulgação de resultado, vem com o AIP. E o que não vem porque nós perdemos a meta do ano anterior, 1,5%, 2,5%, quando você vê, em termos de resultado, é de uma relevância muito grande. Além do que, as relações, poço, reservatório, formação, equipamentos, é algo que exige muito, muito mais tempo, muito, muito mais tecnologia, muito, muito mais cuidado. Eu passei 15 anos da minha vida trabalhando na área de poço. Então, não é trivial. Não é trivial. Eu não estou dizendo que o gás e energia não seja. A solução econômica do gás e energia não é trivial. Mas eu estou falando aqui em projeto e operação no AIP, as soluções não são triviais. Então, eu vou estar me dedicando, sim, com prioridade absoluta em relação ao AIP. O Formile sabe disso. A gente conversou. Quando eu o convidei para ser o nosso diretor, quando eu disse a ele que estaria levando o nome dele para o Conselho de Administração, eu disse para ele, Formile, eu vou estar muito perto de você. Evidentemente que ele tem lá a autoridade do diretor, essa é dele, mas eu vou estar muito próxima do AIP, sim, por questões de metas de produção também. O que a Petrobras pode fazer especificamente no setor de álcool, Presidenta? Muito obrigado. Boa pergunta. Nós vamos fazer por razões econômicas. Então, você veja bem, tem uma demanda gigante. Hoje, as nossas refinarias, o perfil dela não é mais para gasolina. não é isso? E a nossa motivação hoje é o diesel, é o QAV, é a nafta, é o GLP e vamos produzir muito pouca gasolina. Então, se o álcool corre, eu não tenho álcool para a gasolina, eu começo a trazer mais gasolina, por quê? Porque eu quero ter um mercado grande, um mercado com escala, para que a gente possa, com as próximas refinarias, ter um resultado grande no país. O que nós vamos fazer, por razões econômicas, nós vamos aumentar a nossa participação em etanol. Agora, não é no estalo de dedo. Você começa a trabalhar o etanol e você leva um tempo. Então, são dois, três, quatro, cinco anos para que a gente seja, para que nós alcancemos a posição número um no mercado, no mercado de combustíveis, no mercado de etanol. etanol para nós é combustível, aquele etanol da açúcar, isso e aquilo, etanol é combustível. Do mesmo jeito que eu faço o balanço entre o gás e a água, se está em reservatórios, quando você tem o etanol e você tem a gasolina, você trabalha a gasolina e o etanol buscando o melhor resultado econômico. quando você não tem o etanol, quando ele fica curto, você vai ter que buscar etanol fora, você vai buscar a gasolina fora, para você não perder mercado, para você ficar com o mercado grande. Então, o etanol para a Petrobras não é uma questão diferente do que é um portfólio amplo e sustentável de mais um combustível importante, que é o etanol na gasolina. Entendeu o que eu estou falando? Então, está bom. Ok, gente, vamos fechar. É, a Petrobras já produz, a Petrobras tem participação, ela é 100% na Petrobras Biocombustível e nós temos algumas participações. Então, o que nós vamos estar trabalhando de uma forma muito focada no resultado econômico é o nosso crescimento em etanol. Olha, aí a questão da aquisição, ela é complicada, porque se a gente diz que vai comprar, eu não compro, porque o preço bate lá em cima. Então, eu não posso nem falar, porque se a gente fala amanhã, todas as transações que estão na mesa, elas aumentam o valor, ficam inviáveis economicamente e a gente não faz. Estão me encerrando? Essa equipe de diretores e de presidentes de distribuidoras é a minha equipe. É a minha equipe. Ok, obrigado, presidente. Nós tínhamos 30 minutos, já fechou quase em uma hora, ela tem outros compromissos. Eu acho que está mais do que atendido. atendido. gente, para aí, para aí, eu quero agradecer a vocês. Eu quero agradecer a vocês e quero passar uma mensagem. Eu, a Petrobras, precisamos muito de vocês. E eu quero que a gente tenha uma relação muito próxima e muito próspera. E quando vocês não entenderam o que eu estou falando, fala para mim que eu vou explicar quantas vezes forem. Vocês são muito importantes para a Petrobras. Ok? Muito obrigada. Você acompanhou o Direto do Rio de Janeiro a entrevista coletiva da presidente da Petrobras, Graça Foster. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto